Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando uma dica sobre mão direita Essa dica me ajudou muito durante um tempo Quando eu queria evoluir mais a mão direita Deixar ela com o dedilhado um pouco mais firme Que é o estudo número 1 De Vila Lobos para violão O dedilhado é muito interessante Fica assim ó Se você quer mais dicas de como tocar essa peça toda Evoluir bem essa mão direita mesmo Deixa teu e-mail aqui abaixo Que eu vou estar enviando a partitura dessa música pra você Um abraço